Salve, Nelson Triunfo! Vocês sabem que eu e a Rael, lá no Marco Zero, no centro de São Paulo, o Marco Zero do Hip Hop, que foi determinado depois ver o Nelson Triunfo dançar, e eu costumo falar do quanto o Hip Hop salvou a minha vida. Como é que é pra você essa relação com o Hip Hop? Como é que ele entra na sua vida? Que momento aí? Ele entra na minha vida quando eu tinha oito anos de idade. Eu me relacionava com o Hip Hop porque pessoas mais velhas da minha quebrada me levavam pra dançar lá. Eu e meu irmão, meu apelido era Faísca, do meu irmão Fumaça. Você ia lá pro centro, lá na Barão? São Bento, em 1990, exatamente. Eu estava lá, MTV Bronx, cantando Porque o Preconceito de Coro e tal. Foi a primeira vez que eu apareci na televisão, inclusive, que foi um programa chamado Documento Especial, gravou lá. E tá eu e meu irmão lá batendo palma. Eu vi esses dias, magrelinho de tudo. E foi a minha formação acadêmica, o Hip Hop, né? Que essa coisa do empoderamento, da autoestima, veio tudo através do Hip Hop. Eu comecei primeiro na dança, depois eu migrei pro rap. Com 11 anos, eu fazia a curva de Racionais MCs, ali na época de Voz Ativa, né? Ou fim de semana no parque, como na estrada, enfim. Eu já tinha 11 anos e daí foi um caminho sem volta, assim. A gente tem a mesma idade, eu também. Tava nesse momento aí da minha vida. E acho que a primeira música que mexe comigo ali, me traz uma ideia de resistência, é Fim de Semana no Parque. E aí